A Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Esporte, anunciou o resultado preliminar do edital Calhas e Telhados do programa Restaura Minas, onde a Secretaria Estadual de Cultura e Turismo, Secult, destinará recursos estaduais para ações de infraestrutura e suporte, garantindo mais proteção aos patrimônios históricos de Minas Gerais. Foram inscritos 43 projetos, sendo apenas 20 aprovados, e Piuí consagrou-se como o primeiro colocado, como nos conta, o Secretário Municipal de Cultura e Turismo, Tiago Santos. O município de Piuí conseguiu o primeiro lugar no edital Calhas e Telhados, é um edital da Secretaria Estadual de Cultura e Turismo de Minas Gerais, da Secult. Esse edital surgiu em fevereiro desse ano, após o acontecimento lá na cidade de Ouro Preto, que todos devem lembrar que um casarão histórico desabou em Ouro Preto, e após esse desabamento, a Secretaria de Cultura e Turismo, tentando prevenir esse tipo de acontecimento, ela lançou o edital para os 853 municípios do estado, que é o edital Calhas e Telhados, para que se tenha, na cidade que tenha casarões históricos tombados, que fazem parte do patrimônio histórico e cultural do município, essa cidade poderia participar. E nós, então, do município de Piuí participamos, nós cadastramos um projeto aqui da reforma dos telhados, aqui da Casa da Cultura de Piuí, e tivemos a felicidade de, além de ter o projeto aprovado, nosso projeto ficou em primeiro lugar. Na avaliação ali, de 1 a 100 pontos, nosso projeto ficou com 97,2 pontos. Então, nós obtivemos, total, são oito quesitos que o estado avalia no projeto. Em seis quesitos, nós obtivemos nota total, e ficamos aí, em primeiro lugar, no estado de Minas, com esse projeto. Tiago Santos falou também sobre a Casa da Cultura Oscar Alves Rocha. Desde a sua aquisição, no ano de 2000, este imóvel, que já faz parte do patrimônio cultural, não passa por uma reforma completa de sua estrutura. A Casa da Cultura foi adquirida no início do século XXI, ali, meados dos anos 2000, e já há mais de 20 anos que não se tem uma reforma na estrutura da casa. Hoje, a Casa da Cultura, a gente tem alguns vazamentos no telhado, goteiras, algumas partes que não estão muito boas, não estão muito boas, né, desculpa, mas ela não oferece risco para nenhuma pessoa que aqui, passa por aqui. Mas, como o estado lançou esse edital, e já estamos há mais de 20 anos, como eu disse, sem uma reforma na estrutura, nós, então, fizemos esse projeto, e só para que os ouvintes entendam, Roseli, é um projeto bem complexo, né, um projeto que ele, são duas secretarias que estão envolvidas, a Secretaria de Obras, com o Tadeu, fez toda a parte da planilha orçamentária, o projeto ali da planta do imóvel, o telhado do imóvel, para provar para a Secretaria de Estado de Cultura que o valor que nós espleiteamos, nós vamos gastar esse valor realmente para fazer essa reforma. Então, como eu disse, há 20 anos sem fazer uma reforma expressiva, nós vamos, então, agora, com esse projeto aprovado, fazer assim que o recurso cair na conta da Prefeitura, provavelmente depois do período eleitoral ou no início do ano de 2023, e aí sim a gente vai fazer essa reforma aqui. Qual o valor que a Prefeitura irá gastar, então, com essa reforma da Casa da Cultura? Bom, o valor total da planilha, né, ela ficou no valor de 160 mil reais. Desse valor de 160 mil reais, o Estado, ele banca 80% do valor. Então, mais de 130 mil reais virão, será repassado do Estado para a conta aqui do município para que seja feita essa reforma. Os outros 20% é uma contrapartida do município. Sim. E qual é, quem será beneficiado com essa reforma? Bom, Roseli, o benefício vai ser ali para toda a população que frequenta aqui a Casa da Cultura de Piu. E hoje, a gente atende cerca de 600 pessoas por semana, né, a gente tem 13 modalidades de aulas, né, na parte de música, né, violão, viola, teclado, piano, bateria, baixo, guitarra. Temos a parte de artesanato e a parte de dança também. Então, é uma faixa de 600 pessoas que a gente atende semanalmente, além dos visitantes, né, porque aqui é um museu histórico que conta um pouco da história da cidade. Então, o benefício vai ser para todas essas pessoas. Por quê? Porque a gente vai ter um ambiente mais seguro, um ambiente melhor, um ambiente reformado, renovado. Então, vai ser aí para toda a nossa população, vai ser beneficiada com essa reforma.